TV Univates, para você, para o nosso Vale. Audiômetro dessa quinta-feira, dia 8 de maio, está de volta, olha, depois de tantos feriados, que prazer, seja bem-vindo. Hoje conosco, banda vulgar, que vai lançar também aqui no Audiômetro o seu primeiro CD, que foi lançado recentemente no dia 26 de abril. Olha só, tu vai rever também hoje aqui no Audiômetro um momento especialíssimo para a Univates, inauguração do Centro Cultural Univates. Vai rever Gilberto Gil, essa madeira que rodou na segunda-feira no Jornal do Univates, você vai acabar revendo todos esses momentos. Hoje também vamos fazer uma homenagem especial ao nosso grande amigo Lucas Brolesi, mostrando um pedacinho aí da música que venceu o Canto da Lagoa neste ano. Bom, então não sai daí porque hoje está cheio de coisa boa aqui no Audiômetro. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Audiômetro está de volta depois de tantos feriados em quinta-feira. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, prazer recebê-los novamente. Já estiveram aqui há pouco tempo, né? No ano passado, parece que faz pouco tempo, mas já foi no ano passado. E desta vez, então, recebemos a banda vulgar por um motivo muito especial. Recentemente abriram o show do Cidadão Quem em estrela para lançar o seu primeiro CD, que está aqui. Olha só que maravilha. E vamos sortear hoje também quatro CDs da banda vulgar. Quatro? Um, dois, três, quatro. Gente, olha só, então, por favor, inscrevam lá na nossa página no Facebook, concorram aos CDs da banda vulgar. Como é que foi isso, Sandro? Lançar CD e abrir show do Cidadão Quem? Que maravilha. Pra nós, pra nós, sim, eu nem tenho o que explicar. É difícil eu impor em palavras o sentimento que a gente está tendo em ter o nosso primeiro sonho concretizado, assim, que é o CD. Claro, devagarzinho, a cada passo, de cada vez, e a gente está indo, sabendo, eu não tenho, eu fico até gago falando assim, mas é um prazer enorme pra nós estar aqui de novo, inclusive, e vindo, cumprir uma promessa que foi feita da última vez, que quando lançasse, desceria aqui. Então a gente está cumprindo a promessa, pra nós é um grande prazer e eu fico feliz demais pra poder mostrar isso pra todo mundo. Eu espero que gostem. Muito bem. Vamos começar de som, então, por favor, banda vulgar no audiômetro de hoje. Primeiro som, a gente vai fazer um som do nosso CDI, ele se chama Coisas a Dizer. Coisas a Dizer. Tem muitas coisas a Dizer. Tem muitas coisas a Dizer. Tem muitas palavras pra expressar. O seu mundo de ser tão livre, mas te perdem de voar. E as aparências sufocam ser dançar. Nesse mundo tão pequeno, esse gelo pra notar. O caráter não se muda pelo estilo Suas roupas, seu jeito de andar O caráter não se muda pelo estilo Suas roupas, seu jeito de andar Abra sua mente e tente crescer Nem tudo que é caro tem o sabor de viver Não jogue fora se perceber O valor que cada gesto pode ter Um abraço, um aperto de mão De pessoas consideradas como seu irmão Como seu irmão O caráter não se muda pelo estilo Suas roupas, seu jeito de andar O caráter não se muda pelo estilo Suas roupas, seu jeito de andar Abra sua mente e tente crescer Nem tudo que é caro tem o sabor de viver O sabor de viver Não jogue fora se perceber O valor que cada gesto pode ter Um abraço, um aperto de mão De pessoas consideradas como seu irmão O caráter não se muda pelo estilo Suas roupas, seu jeito de andar O caráter não se muda pelo estilo O caráter não se muda pelo estilo Suas roupas, seu jeito de andar Abra sua mente e tente crescer Nem tudo que é caro tem o sabor de viver 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 Porque vocês tocaram agora? Coisas a dizer O CD tudo está ao contrário da banda Vulgar A banda Vulgar, que está sendo sorteada hoje no Audiomeo Olha só, no sábado passado, dia 13 de maio Nós tivemos um momento muito especial aqui na Univates Vocês estão sabendo, pessoal? Sim Bom, foi inaugurado então o Centro Cultural Univates. Que foi muito bonito, por sinal. Um momento único, com o mestre da música brasileira. Cara que realmente é um ícone só, não só o mestre, mas um ícone da música brasileira. Carrega toda uma história por detrás da sua música, Gilberto Gil. Mas vamos falar primeiro então de como foi esse momento. Você vai rever a matéria desse momento da inauguração do Centro Cultural Univates. E depois, daqui a pouquinho então, no segundo bloco, no terceiro bloco. Nós vamos mostrar a entrevista com o Gilberto Gil. Então você confere a partir de agora a inauguração do Centro Cultural Univates aqui no Audiômer. Dia 3 de maio. Abrem-se as portas de uma estrutura com mais de 10 mil metros quadrados de construção. Uma obra não só grandiosa em espaço, mas de uma representatividade única. O Centro Cultural Univates possibilitará novos acessos e investimentos na cultura de todo o Vale do Taquari. Eu me sinto, assim, quase, quase não, muito emocionado de saber que a partir de agora nós temos mais esse espaço no Rio Grande do Sul. Eu hoje de tarde estava aqui dando uma última olhada para ter certeza que ia dar tudo certo, né? E aí a gente senta num cantinho, vai dando uma olhada, começa a se emocionar, o coração começa a bater mais forte, né? É muito satisfatório passar aqui, chegar aqui e ver que está tal e qual a gente imaginou no projeto. Dentro de todo o processo de execução, a gente conseguiu respeitar o projeto. E a Univates respeitou muito a opinião arquitetônica, né? Então não tinha como ter um resultado diferente. Acho que todo mundo que está aqui, né, está maravilhado com o espaço, né? Essa é a realização de um sonho aqui da nossa região de ter disponível um espaço para a cultura que nós precisávamos, precisávamos muito. Evitando, assim, um deslocamento que se era obrigado a fazer principalmente a Porto Alegre ou até mesmo a Novo Hamburgo, né? E hoje a gente consegue colocar à disposição aqui da nossa comunidade do Vale do Taquari oportunidades como essa de ver a OSPA e o Gilberto Gil juntos. É muito emocionante realmente ver isso se concretizando desta forma, né? E, enfim, sem palavras, sem palavras. A partir de agora, professor Ney, um novo momento para Lajado? É um novo momento para Lajado, para a Univates. E nós, devagar, lentamente, vamos ter que criar o público também. Vamos ter que criar o costume, a tradição, o querer ver coisas novas e diferentes. O estudante do Ensino Médio, Luan Petri, acredita que o espaço veio para qualificar a cultura. E o espetáculo da noite vem de encontro às suas expectativas e anseios. Eu conheço o trabalho dele, inclusive eu estava tendo que estudar porque ele caiu na URGS, né? É matéria obrigatória agora. Daí eu estava escutando já da época da Tropicália também e me preparei um pouquinho escutando Gilberto Gil antes de vir. Bacana poder ver ele hoje, então, em Lajado, né? Não, muito bom, muito bom. E a partir de hoje, toda essa estrutura receberá ainda outras grandes obras e outros grandes espetáculos. Uma coisa é certa, quem sai daqui hoje já não sai mais o mesmo. Eu saio maravilhada porque é uma grande obra que a instituição conseguiu fazer e ela é para toda a região. Eu acho que todos devem aproveitar ao máximo as oportunidades que daqui para frente elas virão, né? E é um sentimento de muita alegria. Encantado, né? A palavra é essa. A gente sai assim gratificado, encantado por estar participando desse momento, né? Estar vivendo essa noite. Antes de começar o show ali no vídeo institucional, eu já estava chorando. Eu achei lindo, assim. A gente sente parte. A gente viu isso aqui crescer, ser construído e é muito lindo. É muito orgulho, assim. É isso que a gente sente. Muito orgulho da Univates. Então vai prestigiar os próximos eventos que vão acontecer aqui. Já comprei ingresso. Para o balé, para a palestra, enfim. A gente vai vir todos. Com certeza, cada vez mais, nós vamos ter aqui trabalhos importantes, não só do Estado, como de todo o país. Porque nós vamos entrar no circuito estadual e o que vier do centro do país ou de outras regiões e estiver passando pelo Rio Grande do Sul, nós vamos fazer de tudo para que passe pelo nosso também. Muito bem. Prazer ter participado desse momento e ter estado nesse show com o Feliz Gilberto Gil. Bom, nós vamos agora para o break, mas continua no audiômetro de hoje, que inclusive vai ter entrevista do Gilberto Gil e mais da banda Vulgar. Não sai daí! De volta com o audiômetro dessa quinta-feira. A banda Vulgar me acompanha hoje aqui nos estúdios da TV Univates. Você também está conferindo esse som, esse momento pela Univates FM 95 e 1. Fique conosco, hoje tem bastante coisa bacana. Bom, vou apresentar a vocês então, pessoal, Alexandre no baixo, seja bem-vindo, Beto guitarra, muito bem, seja bem-vindo, Beto. Gabriel na bateria, Thiago guitarra solo e também Sandro no vocal. Gente, recentemente então lançaram o CD e também tiveram uma experiência super bacana de gravar um clipe. Mariana, vocês denominam essa música a grande música da banda? Toda banda tem uma música que prefere, essa música é a música preferida da banda? Na verdade, eu acho que todas as músicas do CD são minhas preferidas. Não tem, mas eu gosto muito de Mariana, como gosto de Roy também, como gosto de Tempo de Rei. Então, a gente fez um clipe para ela para chamar mais atenção, porque ela tem uma música que tem um impacto diferente, sabe? Claro. Mas eu gosto de todas, assim, eu acho que eu sou mais chorão, né? É. Muito bem. Bom, vamos assistir então um pedacinho de Mariana e daqui a pouquinho a gente conversa sobre o clipe. Mariana, eu acho que é um pedacinho de Mariana e daqui a pouquinho a gente conversa sobre o clipe. Mariana, eu acho que é um pedacinho de Mariana e daqui a pouquinho a gente conversa sobre o clipe. o jeito de pegar e fazer o completamente diferente do que a música queria dizer, na verdade. Então, sabe? Essa é a moral da história, a gente conseguiu fazer o clipe falando de uma menina, fazer eles transformar ela no monstro, sabe? Então, eu acho que esse foi o impacto, surgiu ideias, 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 então acho que foi esse o diferencial que a gente escolheu. E isso segue também por isso que o nome do CD é Tudo ao Contrário, gente? Mais ou menos isso. Mais ou menos é nessa escala de pensamento. Muito bem. Como é que são as composições, assim, das músicas de vocês? É um conjunto de pensamentos, de ideias? Na verdade, as composições, elas são minhas e do meu irmão. A gente senta junto, assim, ó, hoje eu tô com uma ideia na cabeça, a gente vai fazer um som e é assim que vai acontecer. E aí eu pego, faço a letra e alguns riffs e ele pega e complementa, sabe? É um, ajuda o outro, a gente faz isso e depois passa pros meninos e pega, ah, isso ficaria legal assim, isso ficaria legal assado, sabe? Então, tipo, é mais ou menos essa barra. Como é que foi pra vocês aí, gente? Thiago, como é que foi pra ti essa experiência de gravar clique aí? Foi uma história enorme, porque a gente ficou desde as 7 horas da manhã até as 3 horas da manhã no domingo. Pra mim foi incrível, porque também, além do cansaço, todo mundo tava apelhado de ficar gravando aquele negócio lá, foi muito massa. Bom, músico tem essa coisa de ser ator também, né? Ô, Gabriel, o que tu acha? Bom, eu acho que... O artista tem que ser completo. Tem que ter. Bacana. Bom, vamos aproveitar então o momento pra tocar a Mariana aqui ao vivo. Por que essa risada? Vamos ver, o que aconteceu aí. Troca de olhares, troca de olhares. É que a morada está... É que o tempo passa, mas as coisas não mudam, sabe? Tipo, ele continua tímido ainda, sabe? E ali também, ali também, ó. Eles estão... Mentira tudo. Estão quietinhos, estão quietinhos, mas daqui a pouco... O importante é que ele se solte na bateria, né? Não, mas essa é a essência deles. Essa é a essência deles. Muito bem, que é muito importante, né? Essa junção aí de personalidades. Dá o que é o vulgar hoje, né? Então vamos de Mariana, então, por favor, pessoal. Gente muito louca, assim não daria certo. Tu que tá sentado aí, meu, pula comigo. Tem uma garota gatinha, ela tem um jeito sexo, é normal. Gosto quando ela me olha no canto do olho. Quero as por mais, já tenho dito. Sei que não sou mais bonito, nem o melhor que canta. Mas pode crer, Mariana, sou eu que vai fazer você feliz. Só pra ter mais uma noite com você. Mariana, sou eu que vai fazer você feliz. Não posso te prender, é que tu me enriquecerá o meu castigo. Te ver por ti, mas vou lembrar das noites quentes que tivemos ao luar. Daria todo o meu dinheiro, um grandeiro e o meu carro. Queimaria o meu cigarro, só pra ter mais uma noite com você. Daria todo o meu dinheiro, um grandeiro e o meu carro. Queimaria o meu cigarro, só pra ter mais uma noite com você. Daria todo o meu dinheiro, um grandeiro e o meu carro. Queimaria o meu cigarro, só pra ter mais uma noite com você. Daria todo o meu dinheiro, um grandeiro e o meu carro. Pessoal, quem é que tá ajudando vocês? Como é que foi esse processo de gravação de CD mesmo? Um negócio foi complicado. Na verdade, existem várias etapas. Na primeira parte foi feita ali com o Diego, com o Vera Oca. Ele foi o nosso produtor. Passa a passo, cada música que a gente fez ali o nosso negocinho. Fomos lá, gravamos ela primeiro só com o celular. Foi um gravadorzinho. E de lá, ele levou pra casa, começou a analisar. Isso tem que cortar, isso aqui, vamos fazer desse jeito. Ali, saímos do estúdio, gravamos as metas e a gente foi pra Porto Alegre gravar. E lá foi um tempão gravando. Porque cada instruente a gente grava individualmente, sabe? Primeiro começou o Gabriel, depois o baixo. Não, depois as guitarras, né? Depois as guitarras que gravaram os meninos, gravaram as guitarras. Inclusive, gravamos o Roy, mais ou menos nesse final de semana que foi, né? Tivemos o Roy. E depois, por último, as vozes. Então, não foi só no final de semana, foi praticamente um ano nessa balela. Nessa correria, sabe? Depois, se ele é finalizado, a gente começou, bom, a gente precisa divulgar isso. A gente precisa divulgar, então vamos fazer alguma coisa diferente. A gente entrou em contato com a Marquise, em Conteio de Porto Alegre. E conseguimos que eles nos ajudassem na divulgação. Tanto na contratação de shows e tal, e tal coisa. E fizemos a parceria com eles. E falamos que nós queríamos, junto com o nosso municede, lançar mais um clipe pra dar uma tremida, assim, sabe? Então, eles contrataram o nosso amigo Lucas também, que é um cara... Bem... bate um pouco diferente. Ele tem umas ideias diferentes, sabe? Ele é completamente louco. Mas, enfim, a gente pegou e fez com ele. E aí fizemos toda a gravação do clipe, pra depois lançar, um pouquinho antes de lançar o CD. Pra dar uma... Bom, lembrando que a gente tá sorteando, então, hoje, quatro CDs da banda Rugar, um CD, olha, muito bacana. Super bem produzido e a capa é excelente também, essa arte. Muito legal. Bom, o clipe você pode conferir pelo YouTube, na íntegra, né, Mariano? E tem também Raw, isso, gente? Exatamente, tem Raw também. Como é que foi, Beto, agora, o antigo negócio? Como é que foi? Como é que foi ficar amarrado? Que história é essa, de ser amarrado, assim, no meio do clipe? Pois é, quem me amarrou foi o Carlos, né, na verdade. E eu acho que ele não gosta muito de mim. Carlinhos, Carlinhos Bastidores. Ele amarrou de verdade, entendeu? Ele amarrou de verdade, né, Mariano? Era o único jeito de fazer o filme. Era o único jeito de me calar. Na verdade, ele só queria me tirar depois, depois de ter gravado tudo. Porque eu não paro, na verdade, eu sou, eu acho que eu sou imperativo. E, então, foi bem, foi bem... Beto... Foi bom pra ele e estranho pra mim, entendeu? Pois é. E o Carlinhos já é a segunda vez que vocês veem no audiômetro, o Carlinhos fica nos bastidores, não quer falar, só fica acenando, assim, né? É. Então, essa é a hora de tu queimar ele. Pois é, tá aí, tá aí, então, ó. Mas só não deixa esse louco amarrar você. Ele pega pesados, cara. Gente, particularmente aí, esse CD inverso, acho que traz alguma mensagem meio intrínseca, assim, até da minha percepção pessoal. Eu acho que a gente não pode ser muito extremo em nada, não pode ser a mulher muito boazinha e também nem muito maléfica, assim, né? Do ponto de vista de vocês, rola isso também no momento que vocês pensam no CD pra falar das coisas ao contrário, inversas? É, na verdade, a ideia de tudo estar ao contrário, como é que eu posso passar isso de um jeito bem simples, que hoje em dia as coisas estão, os valores estão muito diferentes, entendeu? Tipo, hoje tu é o que tu tem e não o que tu é, sabe? Então foi mais ou menos nesse sentido que a gente compôs esse primeiro CD e deixando a nossa mensagem tanto no clipe de Mariana, que foi uma coisa que foi totalmente ao contrário, sabe? Então, basicamente, no que tem nesse CD, a gente tentou relevar dos valores, sabe? Tipo, de como tá a sociedade e como é que as pessoas agem e tal, e não dando valor pra cada... sentimentos pequenos, sabe? Só que aquilo agrega no teu dia a dia. Então foi mais ou menos nesse sentido. Muito bem. Bom, aproveitando também, então, já estamos quase no finalzinho do nosso segundo bloco, eu gostaria de parabenizar o amigo Lucas Brolesi, que recebeu, já faz um tempinho que recebeu essa premiação que aconteceu em março, então, do Canto da Lagoa, com a música O Canto. E olha só que interessante, essa é a primeira composição regional a vencer esse concurso. Então, composição de Lucas Brolesi e Cirilo Chu. Meus parabéns, parabéns da equipe do Audiômetro, TV Univates, já estiveram também na 95 e 1 falando sobre essa premiação, mas são merecedores. A gente tem um vídeo amador pra mostrar aí um pouquinho dessa música, então, do Lucas Brolesi. Fica o nosso parabéns e o nosso grande abraço a esse excelente músico. Fica o nosso trabalho. 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 Tem gente que precisa dizer que não quer dizer E quando percebemos, já somos velhos demais pra viver E quando percebemos, já somos velhos demais pra amar E quando percebemos, já somos velhos demais pra entender Tem gente que tem medo de escrever Mas o medo vem do que os outros vão dizer E esse medo do que vão pensar Vai morrer, vai morrer E quando percebemos, já somos velhos demais pra viver E quando percebemos, já somos velhos demais pra amar E quando percebemos, já somos velhos demais pra entender Chamando o doutor Rancho Cruz Vem tirar essas pessoas que tem medo de viver Chamando o doutor Rancho Cruz Vem tirar esse câncer do lugar E quando percebemos, já somos velhos demais pra viver E quando percebemos Já somos velhos demais pra viver E quando percebemos Já somos velhos demais pra amar E quando percebemos Já somos velhos demais pra entender Chamando o doutor Anjo Cruz Vem curar essas pessoas que tem medo de viver Chamando o doutor Anjo Cruz Vem tirar esse câncer pro lugar Banda vulgar, hoje no audiômetro Infelizmente já chegamos no nosso último bloco Mas dá tempo de tu garantir o teu CD Tu que tá aí ouvindo a 95 e 1 Ou também assistindo a TV Univates Bom, se tu tá ouvindo a 95 e 1 Entra em contato com o Marcelão E garante o teu CD da banda vulgar E se você está assistindo ao audiômetro Pode também entrar em contato conosco Pelo Facebook do Audiômetro Muito bem pessoal Infelizmente estamos no último bloco Temos tempo ainda para duas músicas Vamos de som então, por favor Vamos de som, vamos de som Vou fazer a chave mesta Claro, essa é bem diferente Música Música Queria ter uma ideia no simples passo Mudar as compas em que vivemos Um motivo falso simples de viver O que queremos viver Às vezes me pergunto por que existimos O inferno pode responder E quando me pergunto por que existimos Essa chave mestra de viver A chave mestra de viver Música Não tenho pressa Tenho tempo pra crescer Melhor ainda é ver você viver Psiconia, agonia, faça acontecer Nossa história é um quadro pra ver Às vezes me pergunto por que existimos O inferno pode responder E quando me pergunto por que existimos Essa é a chave mestra de viver A chave mestra de viver Música Eu tenho pressa Tenho tempo pra crescer Melhor ainda é ver você viver Psiconia, harmonia, faça acontecer Nossa história é um quadro pra ver Às vezes me pergunto por que existimos O inferno pode responder E quando me pergunto por que existimos Essa é a chave mestra de viver A chave mestra de viver Música Muito bem, olha só Banda Vulgar hoje aqui no Audiômetro Encerrando então o programa Temos mais uma música Estamos sorteando CDs E também camiseta da Banda Vulgar Hoje aqui no Audiômetro Quem leva a camiseta Leva junto um adesivo Esqueci de mostrar o adesivo Bom, esse layout diferenciado, né Mudou, né, na verdade Muita coisa mudou na Banda ao longo do tempo Vocês estão na estrada há quanto tempo? Mais ou menos uns três anos já fazem E, claro, a gente tá tentando A gente vai amadurecendo E nossos gostos Tipo, o que a gente gosta Vai amadurecendo também Então, tipo, o logo Nossa cara já vai mudando um pouco Nossas atitudes vão mudando um pouquinho Algumas não, mas enfim Outros vão Só fui Tô brincando, sabe, né, Gabriel? Tipo, a gente passou por muita coisa E a gente aprendeu A conviver entre nós e a harmonia, sabe Mas sempre, claro E aí, né Existe essa coisa mesmo De irmandade, assim Quando a gente tem uma banda De tanto tempo Como é o caso de vocês E se apresentar em vários lugares, né Não, é muito necessário ter isso, na verdade Uma banda que não consegue Ser amigo dos integrantes De gostar das mesmas coisas E passar por momentos difíceis E quando Por exemplo, eu passei por um momento difícil Mais ou menos faz uns oito meses atrás Mais ou menos bem complicado E se não fosse a banda Eles se tornaram mais do que Amigos e colegas de trabalho Eles se tornaram irmãos, sabe? A gente se trata como família Tanto que quando eu não tenho nada Pra fazer em casa Eu vou na casa do Carlos Nós não vou fazer nada Sabe, então Tipo, a gente teve A gente tem essa coisa Nós, assim, sabe A gente pega de vez Sexta-feira A gente faz um negócio na casa ali E já fica muito Tocando conversa pro ar, sabe Então A gente se ajuda Quando um tá com dificuldade O outro vai lá e ajuda, sabe Isso que é Que eu considero muito Pra nós Pra nossa banda Muito bem Bom, pessoal Só tenho a desejar sucesso Pra vocês Acho que meus desejos de sucesso Acabaram dando certo Da última vez que vocês estiveram aqui, né Prometeram que voltariam Quando lançariam o CD Estão aqui E tomara que vocês possam realmente Vir mais vezes E que no ano que vem Então Tenham mais novidades, né Vamos pro próximo CD Muito bem Qual é a agenda, então, de vocês, pessoal? Sexta-feira agora? Amanhã vocês estarão indo? Amanhã? É, hoje é quinta-feira Aqui, ó Galera Sexta-feira Pra quem curte o Rock & Roll Gaúcho Vai ter Tenente Cascavel Na melhor casa aqui De lajado de rock Que é o TJ Lá, o Galeras Um abraço pra ele, inclusive TJ, um abraço pra ti Ele sempre atua muito bem A gente sempre recebeu A gente desde cedo, então Sexta-feira Quem quiser curtir o som legal lá Chega junto Que vai ser Ótimo O TJ Também É muito parceiro Aqui do Odiômetro E com certeza Deve estar nos assistindo Um grande abraço Por favor Confiram a banda vulgar Então amanhã No Galeras Rock Bar Sexta-feira Bom, gente Só tenho, então, palavras Pra agradecer Me despedir Desejar a vocês Uma ótima noite E que vocês estejam conosco Mais uma vez A receptividade De todos vocês Vamos ficar na finaleira Então vamos fazer O nosso som Que vai estar também no CD Ela se chama Roy E ela já tem uma galera Que curte Então vamos fazer Fechar com o nosso Querido Roy E ela já tem uma galera Rói, Rói, me diz por que você se corrompeu Rói, o vigarista, a pessoa artificial Usa potes e médios para aliviar a consciência Gostava de levar menininhas bobinhas para passear Gostava de carro em portaco, porém alugado só pra se mostrar Se vestia de um jeito adequado para impressionar e fazer Você se apaixona pelo Rói, Rói, o vigarista Ele não quer trabalhar, só pensa em variar Gostava de carro em portaco, porém, só pensa em variar Rói, o vigarista, a pessoa artificial 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 Rói, a pessoa artificial Rói, o vigarista, a pessoa artificial Rói, o vigarista, a pessoa artificial Rói, o vigarista, a pessoa artificial Ele não quer trabalhar, só pensa em variar Cuidado, Roy, o Vigado está pra te compensar E a que ponto Roy você chegou? A que ponto Roy você se foi? Um abraço pra todos! E a que ponto Roy você chegou? A que ponto Roy você se foi? A que ponto Roy você chegou?